Agora GSTV, quero saber o destaque dessa partida. É, não teve espaço pro Yankos aparecer não, contra o Rei da Selva, porque ele veio pra dominar mesmo esse jogo Tarzan. Ele dominou o Hill, dominou as rotas, dominou todos os pick-offs. Ele tava muito presente na jogada de abrir espaço, de abrir objetivo, de conseguir ter a abertura que a Griffin precisava pra jogar, pra abusar. E dar essas condições tanto pro Surge, como também pro Chove, que é um jogo que depois que a vantagem tá na mão deles, é só brilhar, é só aparecer, é só fazer o que eles fazem de melhor. Bom, então tá aí ó, as partidas de volta do Grupo A já foram finalizadas, mas a gente ainda vai ter um desempate, hein, pra definir de vez esse grupo. É mais G2 contra a Griffin, depois do intervalo a gente volta já já.